O que é aquilo ali? Parece uma lança. Desejamos, prepare-se para a guerra. É melhor ter armas e não precisar usar do que o contrário, eu acho. O Chir não queria intimidar ninguém com armas para paz, mas sempre tinha elas à mão, caso fosse obrigado a usá-las. É uma arma impressionante. É grande. Uma vez o Baldo mandou todos os arqueiros da cidade atirarem nele. Aí apostamos quantas flechas ele aguentaria até cair com o peso delas. Que horrível. Ah, não, não. Ele riu o tempo inteiro e o meu palpite foi o que chegou mais perto. 446 flechas, enfim. Péssimo. É melhor não contar essa história para a Freya. Ah, claro, porque agora eu perdi a noção de vez. Só estou dizendo. Ah! Defenda a paz. Parece uma coisa que um gigante usaria. Bom, olha, as braçadeiras do Chir foram feitas por ótimos artesãos de Otonheim. Como o Chir. O Fjotnar também acreditava que o melhor ataque é uma boa defesa. Então foi assim que decidiram honrar ele. Os gigantes estavam certos. Aquele ali é o elmo da estátua do Chir? O Chir sabia que a maior batalha de todas é conquistar a mente e o coração das pessoas. Uma pena que o Chir não queira nenhum nem outro atualmente. Não, 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 não. Não, 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 não. Bicho, você não gosta de charadas, né? Ah, você só não ouviu umas boas, tipo essa. Sou alta quando jovem e baixa quando velha. Quem sou? Uma vela. Isso. Já tinha ouvido essa? Espero. Se preparem. Que frio você também. Que frio você também. Que frio você também. Que frio você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.